O cliente de se utilizar o computador para produzir desenhos essencialmente bidimensionais, tal e qual se saiu à mão, mas agora utilizando as tecnologias GITAC, aproveitando vantagens de armazenamento, facilidades de correção, multiplicação de desenhos, etc. Posteriormente, as capacidades de software ao nível da modulação e da apriação de desenhos tridimensionais atraem os etiquetes para utilizar o computador como fundamenta de apresentação, de simulação. Mas mais uma vez encontramos aqui um paralelismo com a construção de maquetes em GSD, portanto trata-se de apresentar o projeto. Finalmente, e nos anos 90, alguns arquitetos começam a se interessar por outro tipo de programas do mercado, que outras indústrias, como a indústria do cinema, estão a utilizar, e que são programas onde começa a aparecer esta dimensão local, porque eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, e que permitem explorar processos de apresentação mais interativos, com menos deficientes dos arquitetos. Portanto, estamos a falar aqui de técnicas de animação, estamos a falar do desenho paramétrico e do desenho algoritmo. E, finalmente, mais recentemente, enfim, nos últimos 15 anos, mais ou menos, uma vez que se torna fácil para o computador desenhar fórmulas complicadas, começou-se a exigir da indústria de construção respostas para poder naturalizar esse tipo de geometrias, e, portanto, os arquitetos começam a importar ou assimilar tecnologias que são usadas em outras indústrias, como a engenharia mecânica, a engenharia remóvel, ao nível do fabrico assistido por computador. Portanto, temos aqui ferramentas de caio, portanto, de engenharia, ao nível da simulação do projeto, em termos de estrutura, em termos de energia, em termos ambientais, acústicos, etc. E temos depois as ferramentas, ou as máquinas de fabrico, por adição, subtração, por reformação de materiais, as máquinas comprovadas numericamente pelo computador. Portanto, temos aqui um espectro de interesses de utilização destas tecnologias, os dois primeiros, um bocadinho associados à tradição da representação e do processo de arquitetura, portanto, é uma substituição, uma alternativa aos instrumentos tradicionais, enquanto que estes dois interesses mais recentes acabam por oferecer alternativas, ou parecem oferecer alternativas aos instrumentos tradicionais, quer de projeto, quer de construção, em arquitetura. Sintetizando um pouco esta situação, ou esta investigação, poderíamos verificar que, enfim, se entendermos à condição analógica do processo de arquitetura, o processo desenvolvido através de instrumentos analógicos, podemos imaginar um campo de possibilidades do projeto quando o arquiteto parte para a concepção. Por outro lado, através do uso das tecnologias digitais, podemos imaginar que este campo de possibilidades se expande. Propositadamente, aqui, a primeira circunferência está dentro da outra, porque todas as possibilidades anteriores estão incluídas nas possibilidades que as tecnologias digitais vêm também abrir. E isto, enfim, não é próprio destas tecnologias, ao longo da história, enfim, técnicas de apresentação, como a perspectiva, por exemplo, sempre apareceram e apuriram outras possibilidades, outros entendimentos, e aqui dentro das tecnologias digitais não são diferentes. A minha posição sobre eles não é de ruptura ou de substituição, mas é que neste diagrama apresenta de inclusão das possibilidades anteriores e distância. Então, chegámos a um ponto onde se torna fácil, enfim, representar qualquer geometria no ecrã, independentemente da sua complexidade através de modelos tridimensionais. E depois, se esquecermos, por breves instantes, questões económicas, existem tecnologias de materialização que permitem realmente construir qualquer tipo de geometria. Portanto, é o caso das tecnologias da edição, portanto, não há basicamente limites à materialização de formas complexas através desse processo, mas existem outras barreiras económicas, e de escala, e do tipo de material que está bem. Mas estamos a viver este momento. E, portanto, a arquitetura depende da relação entre a representação e os seus processos de construção. Não podemos disso auxiliar de nossas possibilidades das inovações que acontecem nestes campos. Mas é que o que eu estava aqui a falar é de representação geométrica. Não se ligarmos um bocadinho mais com atenção para estas imagens, começamos a verificar que esta forma, ou esta geometria, é composta por pequenos elementos dimensionalmente de variáveis. E, portanto, isto coloca a seguinte questão, como é que nós poderíamos desenhar estes elementos que são todos diferentes uns dos outros, através de instrumentos manuais, ou através de software de CAD convencional, ou através de software de CAD convencional, ou através de um pouco ao CAD. Mesma pergunta também se aplica depois à parte da construção. Como é que nós poderíamos depois construir essas formas que são todas diferentes umas das outras, com instrumentos mecânicos, ou processos industriais, baseados em uma estabilização. E, portanto, ao nível da construção, não vou detalhar muito essa parte, mas existe, como referi há pouco, um conjunto de máquinas campeladas por computador, que, a similaridade de impressoras, permitem fabricar peças de computadoras, diferentes, com a mesma facilidade, como se elas fossem igual. Nós, ao nível da representação, se não tivermos um processo expedito de desenhar essa variação, de explorar essa variação, obviamente o projeto fica inviabilizado, não por causa dos processos, dos meios de construção, mas sim dos meios de apresentação. E, portanto, interessa-me aqui destacar, ou perceber, quais são esses processos digitais, que realmente nos permitem, não só representar uma geometria complicada no ecrã, mas também permitem representar conjuntos de geometria, linguagens formais, linguagens de componentes construtivos, que possam ser variáveis em termos geométricos. E, portanto, basicamente, distingue aqui, de uma forma simplificada, duas abordagens. Por um lado, o desenho paramétrico. O desenho paramétrico podemos explorar o nível de software, por exemplo, com catia, com solidworks, unigráfico, com solo. E temos algumas semelhanças, por exemplo, como encontramos paralelismos noutras disciplinas. Aqui o Gassi Thompson, de Olo, estudava a variação no mundo animal, identificando certas propriedades geométricas, que, quando deformadas em termos dimensionais, permitiam originar diferentes espécies, mantendo essa mesma topologia geométrica. E, portanto, este tipo de interesse, ou este tipo de observação na natureza, nós podemos incorporar em modelos paramétricos. Nós podemos ter, temos aqui uma barra plana, com uma série de circunferências, em que, nos extremos e no centro, esta barra pode torcer de acordo com o parâmetro. Alterando os valores de lutação, nós podemos ter, assim, uma estrutura de ponto, podemos ter aqui um marco, ou então uma torção desta geometria. O que vemos, não são quatro modelos distintos, mas é apenas um modelo geométrico que, alterando os seus parâmetros, cria variações dessa ideia, dessa intenção de geométrica. No desenho paramétrico, as coisas funcionam um bocadinho como um elástico, como uma borracha. Topologicamente, não há uma ruptura da geometria, mas existe a variação binacional dessa geometria. Isto pode ser, a ter que passar, utilizando outro tipo de processos. Se olharmos, novamente, para a natureza, por exemplo, para os cristais de gelo, podemos verificar que existe uma variação, ou seja, dentro desta ideia do cristal, nós encontramos diferentes, entre as materializações, desse cristal. E se olharmos para estas variações que vemos aqui no ecrã, elas não se desenvolvem por deformação, ou por variação dimensional. Nós aqui encontramos, mesmo topologicamente, diferenças. Encontramos novos vértices, quantidades de arestas diferentes, quantidades de elementos que configuram estes flores diferentes, e, portanto, estamos aqui a falar de uma variação que encontramos na natureza, que não é pequenas-dimensional, como dá-se em torno, mas também é uma variação portológica. E isto é interessante, porque, explorando cada tipo de processos digitais, ao nível da programação, ou, então, mais recentemente, ao nível de alguns softwares, como o Grasshopper, por exemplo, nós podemos explorar este tipo de variação que rompe com a topologia dos elementos que estão a ser trabalhados. Temos aqui um pequeno exercício geométrico, onde a distância destes pontos a esta volume de meia, determina uma variação da dimensão dessas esferas. E, a partir de um certo ponto, ou a partir de uma certa distância que nós podemos determinar, essa esfera pode tornar-se um cubo. E, portanto, podemos assistir aqui a variações tão diferentes como ter tudo em esferas, ter tudo em cubos, ou, então, até a partir de uma determinada distância, desaparecem esses elementos. Portanto, alteramos a quantidade de elementos que estão no modelo. Essa quantidade pode ser incrementada, pode ser diminuída, podemos alterar a superfície no qual estão dispostos estes elementos para poder assistir a essa permanência das regras geométricas e a essa, enfim, essa colagem, essa permanência desta associação de elementos a esse superfície. E, portanto, temos aqui um tipo de variação que vai para além da variação dinacional dentro de uma topologia para atingir uma quebra do topologia. Por exemplo, se mostrássemos apenas, se só tivéssemos olhar para este desenho aqui, dificilmente, se calhar, imaginaríamos que isto viria do mesmo modelo, da mesma regra. E isto, enfim, pode ser bastante interessante para o projeto de arquitetura em termos mesmo económicos, não financeiros, mas, no tanto, de economia de desâncer. com poucos meios, nós conseguimos explorar variação paramétrica, mas também variação para algoritmo. A partir de um determinado ponto, o modelo faz outra coisa. E, portanto, isto afeta, enfim, as lógicas de produção que têm socialidade da arquitetura. Tentando sistematizar um caso, nós podemos perceber ao longo desta arquitetura quase desde sempre a dominância da singularidade, ou seja, todas as espécies de obras que se fazem são obras únicas, todos os componentes de construção, que, mesmo que se pretendam que sejam repetitivos, até ao conhecimento ou até à reação industrial, tendem a ser ligeiramente diferentes porque são feitos manualmente. Portanto, mesmo que queira fazer dois vasos iguais a erros, o segundo vaso vai ser ligeiramente diferente. Portanto, são objetos únicos e perfeitos onde, neste caso, no caso da arquitetura, o arquiteto está muito envolvido com o processo construtivo, participa na obra, e vai desenvolvendo o projeto à medida que a obra também vai se desenvolvendo. E, portanto, existe aqui esta lógica do objeto único a complemento de um instrutivo único que sofre, enfim, surge uma alternativa a esse paradigma, digamos, de produção com o fã industrial, com os desenvolvimentos posteriores, que têm a ver com a ideia da utilização e da produção de um setembro, portanto, um elemento produzido em série a partir do qual, utilizando-se esse conjunto, podemos criar construções baseadas nessa economia de desenho de materiais. O Cristal Pala é um projeto emblemático muito associado a este tipo de paradigma, ao nível do concorrente construtivo, mas também identificamos, por exemplo, na arquitetura, hoje em dia, quando queremos ou quando um arquiteto é chamado a desenhar um conjunto de variações, por exemplo, não dispondo de instrumentos que facilitem a exploração da variação, existe uma tendência para responder a diferentes condições, muito gráficas, seja muito grande, com uma solução homogénea, uma solução que se repete. Portanto, existe este problema. Então, o arquiteto pretende introduzir alguma variação, alguma sensibilidade ao contexto de adaptar as coisas, então tende a selecionar alguns elementos standard e com eles fazer combinações e com isso consegue alargar o leque de adaptações do seu projeto. Pode-se desenvolver ao nível dos componentes, pode-se desenvolver ao nível da forma em que o projeto tem um lugar do arquiteto ao preciso, existem tipos de casas, um conjunto de tipos finito que combinando permite atingir alguma variedade, alguma sensibilidade de adaptação. Enfim, ultrapassadas algumas limitações ao nível da representação e também da construção, vemos hoje em dia, como referi há pouco, a possibilidade de desenhar e construir peças que podem variar dimensionalmente, mas também tecnológicamente. Aqui embaixo é uma forma complexa do edifício de frangueiro, uma forma irregular e naturalmente para ser revestida também vai necessitar de componentes que são irregulares. portanto, se eu tenho uma máquina de laser que pode cortar peças com pontão muito diferentes e com a mesma facilidade que não sou de todos os retâmpores todos iguais, se eu não tiver ao nível de desenho um software ou um programa que permita rapidamente analisar a superfície, subdividi-la, planificar todas estas peças, eu não consigo expulgar este tipo de solução em tempo útil e dentro de parâmetros econômicos necessitados. Portanto, chegamos aqui a um ponto em que a utilização deste tipo de processos digitais começa a ter algum erro, enfim, começa a ser determinante para a viabilização de determinados interesses formais e construtivos. Tentamos agora passar ao nível do objeto de arquitetura onde projetas há de para Toronjo onde vemos aqui uma série de edifícios que já não são todos iguais entre eles, como no caso anterior, mas já há diferenças entre eles e portanto nós aqui podemos ter um modelo paramétrico de um edifício que se vai adaptando ao longo do espaço sem ter necessidade de fazer 30 modelos diferentes. E portanto, trabalhamos, cá está, trabalhamos com o capacidade do computador que o computador tem de cálculo, de calcular a geometria e de fazê-la representar no ecrã. Enfim, sintetizando, podemos verificar estes três paradigmas ou lógicas de produção, produção única, produção baseada na estandarização e finalmente esta produção em série baseada na personalização e à medida que caminhamos aqui para a direita podemos entender que a utilização de milhares processos assistidos do computador é determinante, cada vez mais determinante para podermos viabilizar este tipo de operação. O que eu vou mostrar agora em seguida depois desta pequena introdução são alguns projetos onde realmente procura-se explorar estas três ideias, a ideia da repuição, a ideia da combinação, a ideia da variação através do uso destes processos. Mesmo a própria repuição, como é que o computador pode dar, enfim, expandir um pouco a possibilidade de utilizarmos a repuição de uma maneira não tão monóvida ou tão óbvia como tradicionalmente tendemos a perceber. Enfim, vou mostrar aqueles projetos ou projetos académicos, iniciação e etc. Este primeiro, enfim, no campo da repuição, um elemento que se repete para criar um conjunto, temos aqui um exercício académico onde os alunos tinham de desenhar ou de determinar uma forma geométrica criar um conjunto de regras de composição, neste caso temos aqui uma pirâmide ou duas pirâmides que se podem aproximar ou afastar variadamente, parametricamente, nem podem ser rotações, sofrer rotações controladas também de medicamento. E, portanto, temos aqui a identificação de alguns parâmetros de variação em que, testando esses parâmetros podemos ter soluções que são diferentes como as que aqui estão. podemos ter aqui seis elementos separados no ar com um elemento extremamente compacto composto por múltiplos objetos. Ao analisarmos qualquer uma destas formas identificamos sempre aqui um módulo, um elemento que se repete. O que é variável aqui ou que está a ser, enfim, controlado mais com o seu computador não é a dimensão do objeto, mas sim a transformação geométrica que esse módulo sofre no espaço. e, portanto, enfim, isto é uma coisa que depende sempre de explorar é a materialização destas ideias, comprovar estas ideias que se exploram com o computador em objetos materiais. E, portanto, esta é uma dessas soluções, uma das múltiplas soluções que aquele modelo é capaz de fazer, em que vemos aqui a ver o objeto que se repete nesta forma. Outros trabalhos realizados com estas regras há sempre aqui em nome que se repete agora as torções, as translações é que são paramétricas, variam paramétricas. O que eu acho interessante observar aqui é que, por exemplo, olhando para esta forma e quisermos imitar esta forma, nós não conseguimos, dificilmente conseguimos imitar tentando desenhá-la fora para dentro, ou seja, tentando desenhar esta pele com estes orificios, que aqui vemos para tentar aproximar, não. Dificilmente conseguiríamos chegar aqui a este objeto. Temos de tentar interpretar quais são as regras geométricas que estão por trás e a partir daí gerar o conjunto. Mais outros exemplos, sempre com um móvel que se repete, com diferentes tipos de geometria, escuro, espécies que encaixam nas outras para a nossa existência. E, finalmente, outro projeto baseado também, enfim, este era um projeto para uma instalação em exposição em 2009 na FIU, em Lisboa, onde se pretendia vedar um espaço de refeição e a estratégia aqui foi utilizar uma peça de licra, portanto, standard, toda igual, mas o próprio material, como é uma licra, tem capacidade de torcer de diferentes formas e, portanto, explorou-se esse elemento standard, mas depois adaptou-se através da torção desses elementos para criar uma vedação que não era como aconteceu nos anos anteriores, que era totalmente fechada, e não se visse a comer, que não há uma privacidade, mas também, enfim, parecemos que não seria interessante estar lá dentro e não ter nada cá para fora, não ter nada. com estas torções, ou seja, alterando apenas o ângulo deste perfil superior e do inferior, fazendo variar isso, a torção pode acontecer a diferentes níveis e cria diferentes graus para o primeiro lugar nesta apretação. Ainda ao nível, digamos, de explorar a repetição de elementos, isto foi uma simografia para o Chessura del Vals, que é um espectáculo que eles fizeram, onde se desenvolveu uma pirâmide, um quarto, enfim, esta pirâmide que aqui vem, que são quatro elementos iguais a este, quando se juntam, criam uma pirâmide com uma escala maior. Cada um desses elementos anda solto durante todo o espetáculo pelo espaço, tem algumas peças que permitem rodar e através deste funcionamento mecânico se consegue ter alguma adaptação. Mas as quatro partes são todas iguais entre elas e, portanto, é este jogo posterior, este jogo de lutação que permite ter alguma variação e permitir acompanhando o processo, o espetáculo, dando guarida às diferentes fases do espetáculo. Portanto, aqui vemos quando elas andam todas sobre umas das outras, depois no final juntam-se, as capricinhas abaixam e há aqui uma luta aqui nesta superfície da pirâmide. Portanto, vimos aqui alguns trabalhos baseados na repetição, só um elemento repetido explorado nas noções de imposto. uma das outras estratégias que foi identificada anteriormente tem a ter como combinação, encontrar alguns elementos diferentes e, a partir do jogo de composição entre eles, chegar a soluções variáveis e adaptáveis. Este é um projeto, não foi, digamos, da autoria nossa, é um projeto em que se desenvolveu produção digital para os ábalos e arregos, o conceito é deles, e, portanto, a ideia deles era criar este banco com esta forma aqui orgânica baseado em 5 peças que aqui vêm. Estas 5 peças poderiam ser produzidas em série e, através da combinação em sequência destas peças, podíamos obter configurações diferentes. Para isto funcionar bem, temos que desenvolver um estudo geométrico de continuidade da superfície entre cada uma destas peças para que, independentemente da posição com que elas surgissem, houvesse uma continuidade da geometria que disfarçasse aquela junta. O que vemos aqui são já algumas peças digitalmente simuladas. Para além desta forma orgânica, também havia aqui a intenção de criar estas espécies de veias, como se fossem aqui as veias destas folhas, que emergem da superfície global do banco. Isto foi feito através de uns tubos que percorrem aqui a superfície e criam essas perturbancias. O que vemos aqui é exatamente o teste de diferentes configurações, portanto, cada cama municipal, cada entidade, cada cliente poderia comprar três peças de uma, cinco peças de outra, duas peças de outra, enfim, fazer o seu próprio banco para o seu município, para o seu espaço. Estes bancos foram feitos de uma forma especial, foram feitos moldes através de cem-c, de fresagem e depois foram produzidos em série. O que vemos agora em seguida são algumas das combinações possíveis através de cinco elementos diferentes. Podemos apreciar a tangência da geometria mas também a própria continuidade das linhas deste relevo. Outro trabalho que explora esta ideia de combinação foi uma instalação para este museu em Graça em que se tinha que se desenvolver aqui uns espaços mais fechados, mais recatados para a projeção de velhinhos e óleos. Em vez de, enfim, como podemos apreciar aqui por esta fotografia, este espaço é um espaço irregular, quer de contorno, quer de pé direito. Em vez de se criar aqui um conjunto de formas, de lado, não queríamos criar aqui um conjunto de caixas tradicionais que, enfim, não fizessem referência ao espaço. Ou seja, nós perguntámos se estamos neste espaço, que é tão diferente deste espaço, quer vamos desenhar uma caixa que pode estar num de sítio qualquer, não é? Portanto, tentámos fazer aqui alguma identificação, alguma relação com o espaço. Mas, também, ao mesmo tempo queríamos fazer uma coisa que fosse indiferente por ser diferente. Então, tentámos criar alguma regra, criamos uma espécie de uns cones suspensos, quase o universo que existe nos lanternins que existem, no exterior, mas agora para o interior, mas quisemos criar esta espécie de cones suspensos no interior dos quais se precisariam essas projeções. Estes cones não são, na verdade, são diferentes uns dos outros, mas ao mesmo tempo são iguais. Porquê? Porque todos eles são a junção de três anéis que aqui vêm, que são exatamente iguais entre todos eles, só que, em planta, tem posicionamentos diferentes, relativos a diferentes, e, portanto, a união entre esses anéis criam configurações ligeiramente diferentes. Como a altura do espaço também é variável, a altura entre esses anéis sofre transformações para adaptar cada cone ao espaço. E, portanto, criou-se aqui uma lógica, criou-se uma única ideia e procurou-se fazer variar, combinar esses elementos fixos. Portanto, estes anéis metálogos de alumínio foram todos, são todos iguais entre eles, portanto, são fabricados também, mais facilmente. Aqui vão-se algumas imagens da montagem. A mim interessa mais explicar esta base, desta lógica da produção que é o mesmo do projeto. E aqui algumas imagens finais, não se vê realmente a diferença da altura. E, apesar dos anéis serem todos iguais, os pontos parecem bastante diferentes nas pessoas. Finalmente, aqui, ainda ao nível da combinação, este foi um projeto para o Netherlands Architecture Institute Patrional da capital de Lisboa, onde se quis fazer uma exposição que tratasse um pouco a densidade que existe nas cidades holandesas. Chamava-se Alvorvácuo e Urban Explosions in the Netherlands. Portanto, a ideia do comissário era muito clara. Cria uma instalação que enchesse o espaço, que criasse alguma confusão, que remetesse para essa ideia de densidade na cidade de Londres. Aquilo que se fez foi criarmos uma volumetria, enfim, muito abstrata, como se fossem umas torres aqui no espaço, permitindo-se criar aqui alguns percursos de atravessamento e depois, em vez de materializar esta geometria tal e qual foi desenhada, não, apenas com uma linha fizemos percorrer algumas das arestas desta geometria e criámos aqui uma solução linear de perfis estruturados, quase que se fosse uma caligrafia, que, enfim, enche o espaço, mas ao mesmo tempo é bastante permeável visualmente e parecemos que em algum poderia ser interessante. Esta estrutura é uma estrutura de alumínio na qual se suspendem os painéis com as fotografias dos projetos e depois também se organiza o posicionamento das maquetes no espaço. A realização desta estrutura, uma vez que o objetivo era que esta estrutura também pudesse ir para outras galerias a posteriori, fez com que os perfis não pudessem ser todos diferentes uns dos outros, senão que basicamente só haveria quase uma única maneira de combinar e se a galeria tivesse uma outra forma nós quase que já não podíamos encaixar a seguir um perfil a outro perfil e portanto tivemos de fazer aqui uma combinação como exatamente um, enfim, estruturar uma estratégia combinatória para permitir alguma flexibilidade no estado exterior e portanto existem este número de perfis diferentes, portanto existem como cinco tamanhos, seis tamanhos diferentes mas depois nos extremos os cortes são variáveis, há cortes imédicos, cortes em rotação e portanto existem alguns tipos de cortes que depois permitem com um sistema de mutação em que o computador ajudou a sistematizar um pouco esta diversidade de peças ajuda a posicionar qual é a sequência correta destas peças no espaço. Eu espero que como elas são loucas no fundo isto é o segredo desta exposição é esta estrutura porque ela sustenta tudo organiza os maquetes e também o interior que percorre a instalação elétrica e que alimenta estas coisas. Portanto isto é uma imagem do resultado final esta exposição depois viajou para a República Checa e em que se criou uma nova configuração para estes elementos nestas duas reveladorias em Brenó e em Braco. Finalmente este terceiro nível de adaptação que eu chamava aqui a variação já não é um número finito de peças que combinam entre elas mas um número potencialmente infinito. Um trabalho aqui de estudantes em Ciclina de Geometria Construtiva no FAU em que o aluno baseado num padrão que reconhece as imagens que recolheu tenta estudar a Geometria subjacente a esse padrão e descobrir oportunidades de variação. Isto é uma Ciclina de Geometria não é de projeto que tenta-se manter um Ciclina de Geometria tal e tal que serve sempre para o particular. Portanto, a partir destes 10 anos a aluno começou a imaginar haver aqui uma série de elementos que podiam descolar das arestas ou então podia haver aqui umas continuidades mas fiz aqui alguns estudos bidimensionais que depois evoluíram para os estudos tridimensionais dessa Geometria. Isto aqui é uma imagem desse programa do Graçoper que permite explorar parametrização das Geometrias aqui à esquerda vemos variações de dimensões portanto todas estas células variam da mesma maneira aqui em cada um destes quadrados podendo chegar a criantes ou então de repente começam a descolar destas arestas outras linhas que estavam escondidas e começam a criar outros quadrados a partir do mesmo modelo ou então podemos começar a diferenciar estas variações por exemplo através da distância em um ponto toda esta descoagem das arestas destes nove elementos pode ser medido pela distância em um ponto como cada célula dista em uma medida diferente desse ponto essas deslocações são ligeiramente diferentes em cada uma desses aspectos aqui vemos uma simulação digital em que procuras traduzir os extremos portanto aqui é um extremo em que estas estas peças que saem do perímetro encontram-se no meio quase que fazem uma pirâmide enquanto que aqui elas aproximam-se do perímetro quase que desaparecem quase que ficam exágeno tudo perfeito até que um extremo e o outro podemos controlar essa variação estamos a trabalhar de geometria isto são estratégias que permitem pensar em possibilidades de sistemas que respondem a interesses objetivos interesses de ventilação interesses de alimentação que são variáveis e aqui vemos também como varia em altura e aqui mais alguns trabalhos desses portanto que o que varia aqui são as flotações entre estas peças uma espécie de pétalos que abrem variávelmente em função dessa condição exterior pode receber um nome pode receber um objetivo pode receber uma função para conformar estes modelos um projeto em que se tornou este tipo de preocupação também naquela luz apenas há pouco em que para acomodar aqui uma explicação recandou-se fazer uma espécie de topografia invertida a partir destas luzes flúrgicas elas são todas iguais estão todas organizadas assim monóquilamente a ideia foi suspender a partir de cada uma destas luzes uma peça com um comprimento diferente e com isso criar uma topografia invertida não vou explicar aqui com muito detalhe mas haviam seis áreas temáticas e a ideia era que sobre cada área temática houvesse uma púpula dessa topografia não era fazer uma forma qualquer mas era controlar a dimensão dessas peças conforme esta disposição que tivemos colorida identificaram-se os centros dessas zonas matematicamente definiu-se a distância de cada luz ao centro e isso atribuiu um comprimento e com isto conseguiu-se criar essa variação dimensional destas peças tiveram que ser numeradas conseguimos saber também a área de cada uma conseguimos também referir do ponto de vista económico o custo de uma solução deste género e com todos estes elementos todas estas preocupações avaliar a solução cortada a laser montada no sítio a parte que foi impressa foi exatamente o mapa de localização de cada uma destas peças que é uma coisa que não acontece quando trabalhamos com peças todas iguais não necessitamos saber o sítio exato de cada peça e aqui vemos algumas imagens finais dessa instalação que é empinadas onde vemos todo mundo permeado mas depois à medida que desviamos o olhar vemos a sobreposição dessas peças outra outro projeto em que se explorou que é esta variação este não passou de projeto sem um concurso sem a nome de São Rosa conseguiu numa instalação em que se procurou fazer tanto a estrutura como o revestimento é de fazer um material cerâmico e promotor deste concurso os pontos que eu queria focar neste projeto é que esta estrutura ou esta forma geométrica informa o desenho das peças de revestimento e da estrutura portanto é uma espécie de perpetuador que pousa em três pontos no chão depois para tornar mais eficiente esta estrutura quanto mais alto está esta forma mais estreita se torna este exercício estrutural que está aliviado deles e ao mesmo tempo esta ideia de revestimento aqui com este orifício vai abrindo à medida que também sobe esta forma no espaço e portanto estas zonas que estão em consola são muito mais leves do que as zonas que estão a tocar no chão são mais pesadas e criam uma solução mais estruturalmente mais resistente pronto depois eu dei aqui uma codificação das cores destas peças isto é para demonstrar esse material cerâmico é uma espécie policial esse material cerâmico portanto depois eu tenho um marco do céu e aqui encontrou-se um paralisco com o patalco de cores e enfim atribua-se aqui as cores a estas peças portanto isto é uma maqueta enfim o júri disse gostou deste projeto mas estavam com medo portanto depois fazendo esta maqueta a laser com acrílicos para mostrar realmente as coisas todas encaixavam e funcionavam um outro projeto que esteve aqui instalado num edifício pesado feito aqui com muitos estudantes aqui da escola em que se partiu isto foi para celebrar o 10º de 2º aniversário da educação do centro histórico do Porto a património mundial depois nesse dia que foi em dezembro chegou muito ganhamos a diária que passou a fora em março quando surgiu uma nova celebração por sorte do centro histórico também e portanto aproveitou-se essa oportunidade e com a ideia exata de fechar esta celebração na fachada da casa basicamente aqui partiu-se ou quis criar uma forma organizada instalada nessa fachada que serviria depois de suporte para a projeção de um vídeo isto tinha um tema relacionado com a celebração por um lado introduzir uma forma diferente daquela chamada que normalmente conhecemos por outros históricos ou aludir um pouco enfim mesmo um pouco esta ideia que revitalizar a cidade não passa apenas pela mimetização do que existe mas pode também passar pela introdução de alguns elementos finais contemporâneos passa por esse mix dessas mudagens mas depois quero a parte mais importante projetar nesta nesta fachada imagens de vivência do interior de um edifício isso era uma crítica ao fato de todos os edifícios no centro histórico muitos edifícios não se tratarem desabitados isso se chamava fachada habitada e foi feito tudo a partir de caixas de cartão todas iguais em que se enfim elas são standard e se fez foi standardizar essas caixas portanto através de uma simulação do que iria acontecer através da determinação da geometria de cada uma delas cortamos essas caixas aqui fizemos isto tudo à mão o computador ajudou para definir a geometria de cada uma delas mas também isto é acho que como dizemos o interessante nestas coisas nesta fundamentalista nisto é tentarmos ter uma ideia de projeto e depois jogar com os meios pequenos ao dispor para tentar não desistir dessa ideia e aqui enfim não tínhamos tempo nem dinheiro para fazer isto nem mecanicamente nem digitalmente portanto tentamos um conjunto de família e fez-se isto são algumas imagens do processo e depois da instalação muito pouco digital na parte da instalação isto depois foi na altura da projeção do livro finalmente queria só aludir para o facto desta ideia da adaptação da personalização poder estender-se quase ao próprio material não se a soja inteira aqui mostro um projeto em que toda esta gravação nestes painéis foi desenvolvida de uma forma personalizada portanto quase desenhamos o nosso próprio material a partir do material que existe no mercado estender feito com frezador aqui outro com contraplacado no interior de um apartamento em Barcelona baseado no código de moço não foi uma apropriação literal dessa textura mas depois foi uma giro de moço para servir de trajetória como a frezadora desgastar o contraplacado e fazer exibir estes anéis que compõem esse material e finalmente para terminar o que resulta de uma tese de doutoramento em que observando a indústria da cortiça baseada muito na standardização procurou-se estudar como é que este tipo de tecnologias poderia servir neste caso para o morado negro de cortiça para produzir peças diferentes seja em termos de contorno seja em termos de superfícies portanto fizeram-se uma série de estudos com diferentes tecnologias de fábrica assistidas de computador para personalizar formas tridimensionais contornos neste caso perfurações e texturas portanto terminado obrigado obrigado só uma questão um bocado José Perfoso José Perfoso e Gonçalo Castro Henrique é está associado aqui a este seminário portanto quem quiseram alguns dos instrumentos que são utilizados vão ser demonstrados e apreendem portanto quem estiver interessado ainda no curso ainda estão em junho depois acabarem as aulas portanto era para chamar a atenção disso em relação portanto eu estava aqui um bocadinho aquela mesma questão que eu levantei ao bocadinho que é o que é que isto quer dizer portanto portanto o que é que isto quer dizer eu vi uma coisa aliás já tivemos esta conversa há uns anos atrás que eu vi uma sessão muito só apresentada para a gente portanto portanto aquilo que me sobressai mais nisto em termos significado suponho eu que é escapar a produção em sério é isto que me sobressai mais portanto é utilizar meios que permitem que a produção em sério deixe de ter as vantagens tantas vantagens como tinha anteriormente porque passa a haver meios de produção que permitem que enfim que haja elementos bastante ficados é que não haja até nenhum elemento igual em que os cujos de produção não sejam assim tão caros no entanto só queria fazer algo preocupados o primeiro é que isto é que seja necessário não é? funciona necessário porque se a gente vê historicamente quando é necessário não há produção necessária por exemplo para fazer uma fazer um bolling não é? cada bocadinho da asa é diferente do outro porque é isto é necessário que aquilo seja tudo diferente todas as pecinhas são diferentes a gente for antes temos a sala do risco que demonstra a gente desenhava pecinhas todas no barco não é? a escala 1 e depois fazia a escala 1 eram todas estreitamente diferentes portanto quando é necessário a gente tem obrigatoriamente enfim tem que escapar da produção em sério portanto a gente perguntou primeiro qual é a necessidade de não é? portanto primeiro se há outros significados para esta utilização que não sejam decorativos digamos assim a primeira e a segunda se portanto se temos que escapar assim tanto à produção em sério portanto se não enfim era isso com os projetos que eu mostrei aqui tendo que tentar ilustrar é que não temos que escapar de nenhuma das possibilidades não é? há situações em que o uso ou a exploração da estandarização é realmente útil há outras situações em que se quisermos explorar provavelmente podem ser muito diversos não é? mas se quisermos explorar algo que é variável continuamente variável se calhar não poderíamos explorar se não tivéssemos um tipo de instrumentos quer de representação quer de construção portanto é só é mais esse nível que eu tentei aqui mostrar com esta apresentação é que podemos expandir essas possibilidades com os cabuários eu vou dizer assim agora caso cada situação é um caso não é? e o que eu tentei mostrar aqui há projetos aqui que foram feitos digitalmente do início ao fim outros que foram feitos digitalmente no início e no fim foram feitos manualmente outros que se calhar têm uma forma standard e depois nós personalizamos outros que podiam ser totalmente variáveis naquela disposição dos que fiz metal devem ser totalmente todos diferentes uns dos outros mas por aquilo se são todos diferentes uns dos outros cada um só pode encaixar num outro perfil num único perfil e portanto aquela solução acaba por ser extremamente rígida aquilo que a partir do que podia ser associado com flexibilidade extrema acaba por ser extremamente rígida e portanto acho que enfim da mesma maneira que estes projetos todos desenvolveram técnicas diferentes programas diferentes o que subsai penso eu é que algo que é transcendente à técnica em si ou à lógica de produção em si que é a intenção do arquiteto para responder a um projeto e o que é importante é perceber na sua paleta de instrumentos que se calhar têm instrumentos que permitem calcular situações diferenciadas e instrumentos que permitem materializar essas situações que sejam instalados nesse cenário nesse contexto então escolher a estratégia seja de software formal geométrica material para chegar a materializar a sua invenção mas não enfim acho que estes projetos mostrem diferentes abordagens e críticas durante esse tipo de possibilidades do sal eu gostava de desminuir alguma essa questão aposta do Sr. Franklin sobre o problema se esta variedade pode de certa forma representar aquilo que no passado era uma qualidade decorativa ornamental e que acrescentava valor a uma obra nesse sentido eu considero que isto é muito útil para nós como arquitetos eu concordo também que é preciso ter cuidado porque caso a caso quando pode isto pode ser útil eu gostava de citar só para tentar de clarificar não deixar dúvidas sobre a questão da variedade que não é uma qualidade não é uma qualidade só porque é variável nós temos um caso aqui alguns pavimentos que o Sr. Timora faz no caso de Burgos de Maia no Passeio Atlântico onde as peças dos pavimentos são fáceis praticamente cada peça é diferente é evidente que há da um lado uma questão de fugir aquilo que é o normal a repetição das peças anónimas do Passeio que hoje é fácil fazer isto do outro lado há também uma ligação com a história da construção da cidade com um pavimento onde cada peça é utilizada em 100% dava uma diferença devido quase a uma necessidade e isto são aspectos completamente aquilo que antes era uma necessidade hoje adquirem um valor nesse sentido do outro lado quando se faz um metro o problema da dimensão não a dimensão do disco que corta a pedra é um elemento base é um 90 e fazer tudo igual fazer um cor de mão fazer tudo igual é um valor porque permite dar qualidade ao material e baixar o custo e a nível econômico permite com artefissão e qualidade no outro caso a diferença é uma qualidade mas é evidente que é caso a caso eu gostava de perceber melhor por exemplo no caso daquela imagem dada à vida se a imagem era mostrada como uma qualidade ou uma referência assim uma coisa que era uma lagueira outra coisa que era uma lagueira ou uma intervenção das ali que era perceber melhor se aquela imagem queria dizer que era uma qualidade ou era uma possibilidade que nós tínhamos que relativamente essa imagem não estava propriamente digamos a fazer um juízo de valores sobre a qualidade daquela imagem o que me interessava naquela imagem era enquanto na lagueira há um conjunto de tipos pré-finidos ilimitados são finitos os tipos de casas que existem no caso daquele projeto de ativo e outras explorações que ela tem vindo a desenvolver ao nível de urbanismo de planos urbanos por exemplo tem uma patroquia ela tem explorado a possibilidade de variação contínua portanto aqueles edifícios não há propriamente o tipo A tipo B e tipo C e depois a seguinte entre o tipo A e depois o tipo B e tipo C da mesma maneira que enfim se reveste uma forma irregular se calhar com peças todas ligeiramente diferentes para tentar reproduzi-lo o mais fielmente possível ela ali explorando modelos paramétricos não está limitada não se limita a desenvolver uma aproximação à escala urbana baseada em tipo essa ideia de tipo que passa a ser um tipo potencialmente variável não é? claro que enfim isto tem sido tem sido explorações mais recentes que tentam utilizar o valor destas explorações paramétricas a outras escalas não só vimos aqui a junteria vimos ao nível do material mas também agora ao nível do planeamento urbano e é mais a esse não é tanto pelo projeto em si ou pela qualidade daqueles edifícios daquelas formas mas o que está subjacente a isso é alguém que quer responder a um entorno urbano não através de uma paleta de soluções fixa e combinando-as mas através de um modelo que se vai adaptando que permite controlar as zonas mais densas e menos densas e entre ambas existem transições portanto tem uma intenção e se calhar existe uma intenção subjacente que é semelhante a ambos arquitetos que é tentar adaptar a solução não é responder com uma solução às diferentes programas e às diferentes situações que poderá tentar adaptar mas numa termina-se num conjunto de tipos limitado noutra os modelos da apresentação podem ser ajustados em qualquer momento enfim dentro de algumas regras que o arquiteto coloca são digamos variados a modelo de estudo ser mais mas no caso eu não sei acho que é uma há uma grande habilidade não nesta 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 imagem porque a imagem da da Zadid pode ser uma imagem no qual há uma diferença formal não enquanto no caso do Cisa de Malagueira é uma imagem que se relaciona com a necessidade de quem faz a carta porque tem de um quarto até cinco quartos com flexibilidade que no tempo se transforma em função da necessidade das pessoas enquanto no caso da Zadid a imagem é uma imagem formal e a avaliação não tem nada a ver com os problemas da construção da construção de o modelo do Cisa é um modelo de um certo sentido democrático então em pratos mas que estabelece uma participação na base de uma construção de uma infraestrutura e de alguns elementos tipológicos que permitam também uma proteção da parte de quem se constrói a casa respeitando alguns elementos e ter essa variedade sempre respeitando nesse caso é a imposição formal de uma imagem é isto que interessa também esta parte nesse sentido eu queria perceber será será uma será uma hipótese porque nesse caso quer dizer é sempre o arquiteto que tem para ter este instrumento para controlar tudo mas isto é outra coisa se aqui estamos em um país tipo de um país não sei o que emirado onde os tipos constrói esta imagem chamam a azar de porque é uma assinatura é claro que isto o instrumento paga a assinatura paga uma variedade mas isto é formal é isto que acho que é importante também nós avaliar como arquitetos é perceber nós em qual processo estamos se estamos em um processo formal ou estamos em um processo mais abrangente não concordo plenamente isto é projetos a abrir o facto de estar construído ou seja é um projeto tem duas coisas por um lado em termos de maturidade não tem a maturidade de outro projeto em termos de espessura de trabalho também aquela sensação que temos também é uma aproximação formal mais do que se calhar em termos até conceptuais de envolver o edente em conjunto definirem soluções personalizadas nós com estas ferramentas é lógico que se calhar diferentes arquitetos utilizarão de maneiras distintas não é? e a única coisa que me interessava digamos nesta imagem era a gente iria em abstrato à escala bem agora enfim quase que nós podemos agora começar a dissecar o projeto e este projeto não tem muito mais informação também devido que se calhar encontremos muita informação não é? hoje à noite há uma coisa lá no labirinto sobre as vidas o problema é ligado ao mundo então este projeto é uma coisa que são diferenças não é? mas quando um modelo pode variar a razão por que fazemos variar o número desse parâmetro é crucial e se calhar uma pessoa pode nestes modelos que eu mostrei aqui por exemplo fazer variar isto enfim esta dimensão apenas por uma razão estética portanto estou ali a colocar esta variação nestas aberturas para ter uma textura que eu subjetivamente acho interessante se calhar o arquiteto acha interessante outra pessoa pode estar por exemplo a fazer uma análise da incidência celular nesta fachada e automaticamente os números dos raios da ruptura destes parâmetros serem penchidos por isso então já é uma informação mais funcional pode ser que fique ao mesmo tempo mais alguma coisa mais alguma coisa? que eu adoro a proposta aqui da ISA